Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso canal Viva Mais, para conversar sobre mais um assunto que está ligado à nossa saúde, muito importante, falamos no vídeo passado sobre hipertensão arterial, dá uma olhadinha no nosso vídeo lá, está bem interessante, qualquer informações a mais que vocês desejem, deixe nos comentários para a gente conversar. Hoje nós vamos falar sobre uma doença crônica chamada psoríase, é uma doença que acomete um grande número de pessoas e que existe um mito em volta dessa doença, um engano inclusive de que ela possa ser contagiosa e que é um dos principais fatos é entender que ela não é contagiosa. Apesar do aspecto que muitas vezes leva as pessoas que não conhecem muito bem a característica da doença, pensa que ela é contagiosa, mas ela não é. Então é muito importante saber que não é necessário evitar o contato, não é necessário evitar o toque, pois a psoríase não é contagiosa. Aliás, muito pelo contrário, os pacientes que têm essa patologia, eles desejam sim muito contato e muito abraço sim, na maioria das vezes, dependendo do perfil de cada um, independente da doença. Então, a psoríase é uma doença cíclica, ela tem momentos em que ela aparece e momentos que ela desaparece. Não se conhece profundamente ainda até hoje as verdadeiras causas, cada dia a medicina é mutante, é uma coisa que o ser humano está em mutação, todos nós estamos em evolução e mudança e a ciência também. Então, com isso, novos aspectos vão sendo descobertos a cada pesquisa, a cada ano, a cada dia. E a psoríase é uma doença cíclica que tem momentos onde ela melhora, onde ela piora e está ligado a alguns aspectos. Aspectos do sistema imunológico, aspectos genéticos, quase todas as doenças estão ligados aos aspectos genéticos e algumas características pessoais, do ambiente, que ainda é uma parte que não está muito bem clara para os médicos, para os cientistas. Porém, se sabe que esses três aspectos, eles são determinantes na doença. As principais características da aparência da doença de pele, dessa doença, é que ela tem uma, aparecem manchas avermelhadas, podem ser apenas manchas avermelhadas ou manchas com placas brancas ou placas meio brilhantes até elas ficam. Então, surge inicialmente uma mancha vermelha, depois pode surgir uma placa de descamação de pele meio esbranquiçada e áspera e depois ela pode ficar até brilhante, meio cinza, brilhante assim. E o que acontece? É aí que se foca o tratamento. É um dos tratamentos. Existem vários tipos de psorias, dependendo da parte do corpo. Então, existe aquela mais clássica, a mais comum, que ela acontece dessa maneira em partes mais externas do corpo e existem outros tipos que nós vamos falando de cada um tipo aqui. A psorias em placas ou vulgar é o tipo mais comum da doença e ela aparece em aquelas placas avermelhadas com uma superfície esbranquiçada ou prateada e o tratamento dessa mais simples é com hidratação, muitos hidratantes e uma alimentação equilibrada e, como quase todas as doenças, uma busca por maneiras de diminuir o nosso estresse com os problemas da vida. Às vezes com exercício físico, às vezes com yoga ou às vezes com pilates. Cada um tem uma maneira de ir diminuindo os impactos que nós sofremos em relação ao estresse que nós sofremos na vida. A psorias e ungueal, ela é aquela, como já diz o nome, ela se dá nas unhas e articulações. Então, a unha fica sucada, ela fica toda ondulada assim e começa a descamar em volta do dedo, ela fica bem ressecada a pele e também é um tratamento de hidratação, muita hidratação e geralmente vai seguir mais ou menos esse trâmite de procurar uma alimentação balanceada que favoreça cada indivíduo, como a doença tem uma característica genética, cada indivíduo vai percebendo ao longo dos anos convivendo com essa doença já que é uma doença crônica, que não é contagiosa como nós falamos, porém não tem cura. Então, há um equilíbrio da sintomática, porém não tem cura. E nessa busca desse equilíbrio da sintomática da doença, as pessoas vão descobrindo, vão se conhecendo e vão descobrindo que certos alimentos, que certas exposições, elas pioram a doença. Então, conforme a pessoa vai percebendo isso, seja na psoríase simples, em placas, seja na ungueal, tem a psoríase de couro cabeludo também, que a pessoa tem a formação dessas placas e a descamação em todo o couro cabeludo e aí quando acontece isso, começa a descamar a cabeça e a impressão que as pessoas têm é que a pessoa tem caspa, quando na verdade não é nada disso. Uma descamação excessiva da pele, do extrato córneo decorrente da patologia e que não tem nada a ver com um agente, com um agente causador, né? E é uma doença autoimune, é uma doença causada pelo próprio corpo até onde se conhece hoje em dia. Além dessas, tem a psoríase invertida. A psoríase invertida, ela dá nas áreas úmidas, também são placas, são manchas avermelhadas, inflamadas, tem até muitos pacientes que sentem dor e ela acomete as áreas úmidas, as axilas, embaixo dos seios, na área genital, atrás da orelha, são áreas onde fica mais abafado e são áreas onde acontece essa inflamação, também tem uma descamação e fica dessa forma o aspecto e o local. Essa é a chamada psoríase invertida. Tem a artrite psoriótica, tem alguns nomes psoríase artrítica ou artrite psoriática, então que é um outro tipo de psoríase que acomete as articulações. Então a pessoa fica com esse inchaço e essa inflamação e essa dor nas articulações e que também acaba sentindo bastante desconforto. São vários tipos de... É importante nós conhecermos quais são os tipos e nos reconhecermos nesse tipo caso tenhamos a patologia, para a gente explicar bem direitinho para o médico e conseguir chegar com ele num acordo para o dermatologista entender e a gente chegar num entendimento de qual seria o melhor tratamento. Porque como eu falei no outro vídeo, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que nós somos responsáveis pela nossa saúde e que nós temos um papel muito ativo no autoconhecimento e no diálogo com o médico, com o médico que vai nos atender, que vai nos acompanhar, para ajudá-lo a cada consulta a compreender melhor o que se passa conosco. Continuando, tem a psoríase palmoplantar, que é mais conhecida, que essa psoríase aparece em manchas vermelhas menores, são bolhas que essas bolhas, essa é a menos comum, acomete um menor número de pessoas e ela aparece em bolhas inflamadas, bolhas de pulso mesmo. E pode ter em todas as partes do corpo e também é importante reconhecer o que é para poder ter um tratamento adequado porque muitas doenças de pele tem um aspecto parecido. E quanto antes o paciente conseguir junto ao médico, sempre junto ao médico, identificar qual é o tipo de patologia que está acontecendo, tanto maior a possibilidade de sucesso do tratamento. Então, agora nós vamos falar sobre o tratamento. O tratamento é muito importante. Como eu disse, é importante saber qual é o tipo para ter uma melhor escolha de tratamento. Geralmente, em muitos casos, a maioria deles, a exposição ao sol, a hidratação da pele, atividades físicas, elas melhoram significativamente o quadro, significativamente o quadro, muito mesmo. As pessoas começam a quase não ter esse ciclo de inflamação e fica meio que sob controle e dificilmente, só quando a pessoa passa às vezes por um estresse enorme ou por uma queda do sistema imunológico, porque, como eu disse, é uma doença ligada ao sistema imunológico. Então, às vezes, a pessoa fica doente, fica gripada, muito gripada, fica com uma outra doença que o sistema imunológico se direciona para atacar aquele agente, aquela doença. E é quando a pessoa tem, então, o ciclo de inflamação das placas psoriódicas. Então, a exposição ao sol e a hidratação constante, a necessidade extrema de usar muito hidratante específico, ela é grande, assim. E aí, os outros tipos, eles vão necessitar de outros tipos de medicamentos. Assim como a psoríase é uma doença que compromete a qualidade de vida do paciente, devido ser o primeiro contato que a gente tem com a sociedade, é a nossa pele. Então, a pessoa, ela sente, até ela se acostumar, até que tudo aquilo se organize dentro dela, ela tem uma queda na sua qualidade de vida. Então, é muito indicado que a pessoa procure uma parceria. Procure um parceiro que possa lhe ajudar psicologicamente, seja, como eu disse, em uma atividade física, seja um terapeuta, seja um psicólogo, que possa ajudar ela a conviver com essa patologia que, como eu disse, é crônica e não tem uma cura, mas que tem um equilíbrio. É a busca desse equilíbrio, como tantas outras patologias e como tantas outras coisas que não aparecem assim facilmente, que estão lá dentro e que, muitas vezes, a gente negligencia, não procura uma ajuda e que fica desequilibrado. Continuando sobre o tratamento, então, como eu estava dizendo, a exposição ao sol, a hidratação, os ceratolíticos, que chama essa palavra, né? O que que é o ceratolítico? São alguns cremes que a gente passa em cima dessa placa que vai descamando, vai eliminando esse excesso de produção do tecido, vai tirando essa camada para ter uma pele nova e com menos formação dessa camada mais grosseira, mais grossa que a psoríase causa, né? O uso de corticoides, a maioria dos pacientes acaba melhorando com corticoides, só que aí o uso reiterado, reiterado, acaba causando os efeitos colaterais, né? O uso da luz ultravioleta. Agora existe em algum tempo, já existe o tratamento com a exposição da lesão à luz, que também vai variando com o uso desses cremes e que vai ajudando, auxiliando significativamente no tratamento. O uso oral em cápsulas ou em comprimidos de fotoprotetores orais. Existem vários também, às vezes a gente não imagina, né? Pensa que fotoproteção, a proteção solar, ela é só, ou a proteção dessa luz branca que a gente tá exposto dentro dos trabalhos de casa o tempo todo, ela se dá somente por protetor solar ali, tópico, né? Mas existem os orais, que são também muito úteis e importantes. E os imunossupressores, que são muito importantes. Passe no seu médico, converse com ele. É um medicamento que auxilia muito, principalmente nos casos mais graves da doença. Apesar dele ter efeitos colaterais, os efeitos benéficos são notáveis. Falando de prevenção, não existe prevenção para essa doença. Tem algo que eu possa fazer, que eu não vou nunca ter? Todo mundo pode ter, depende do seu traço genético, depende de fatores que estão além do nosso controle. Mas quando existe na família casos, é bom já ficar muito atento, prestando atenção, porque quanto antes você identificar e iniciar um tratamento com o seu dermatologista, o quanto antes isso for feito, maior a chance de sucesso, de menor proliferação da doença e de acometer outras partes. E que vai trazendo uma qualidade de vida maior. É importante ressaltar que nunca devemos parar o tratamento sem o conhecimento do acompanhamento do médico, porque pode ter uma piora significativa. Então é sempre bom manter um contato com o médico que está acompanhando, mesmo que seja via telefone, para comunicar a ele alguns efeitos indesejados que possa estar sentindo quanto ao uso do medicamento e que ele possa talvez alterar o medicamento, assim como procurar o seu farmacêutico. O farmacêutico pode lhe ajudar e adequar ao seu perfil pessoal os vários tipos de creme que os pacientes com psoríase necessitam usar. São vários tipos de creme, são muitos medicamentos novos que existem no mercado hoje. Para psoríase de couro cabeludo também existe muita coisa nova e interessante que melhora o uso, porque antigamente usava-se umas pastas, uns cremes bastante oleosos no couro cabeludo, que era muito difícil de aderir a esse tratamento, mas hoje existem outras formas farmacêuticas. O que é isso? É a forma que vai estar o produto para ser aplicado, na forma de shampoo, na forma de creme, na forma de loção, na forma de pomada, dependendo muito da sua característica pessoal. Então procure o seu farmacêutico de confiança em uma das nossas bifarmas, procure a nossa manipulação, que nós poderemos ajudar o seu médico, ajudar no formato do medicamento que você precisa usar para auxiliar você no uso desse tratamento e no maior sucesso do seu tratamento. Um grande abraço a todos, melhoras e que todos nós juntos possamos então trazer uma grande melhoria de qualidade de vida a todos que convivem com essa patologia. Curtam e compartilhem o nosso vídeo, contem para os seus amigos sobre esse vídeo, espalhem essas notícias sobre saúde e beleza para que a gente possa espalhar essa corrente de melhoria de saúde do bem e que outras pessoas possam se beneficiar desse conhecimento.